Nildo, eu não sei calcular minha guia de imposto com multa e juros, não está sendo gerado com código de barras, como que eu faço? Bom, sou Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult, uma empresa especializada em imposto de renda pessoa física, imposto de renda para trader e investidor, CPF pendente de regularização, certificado digital, contabilidade geral e folha de pagamento doméstico. Então, se você precisar de algum serviço, fale conosco através do WhatsApp, que é esses números aqui. Caso você queira, os links estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, voltando a falar do DARF, aqui é um modelo de DARF, que eu simulei aqui pelo CicalcWeb. Você pode fazer a cota única, se tiver em atraso, pelo sistema ou pelo site aqui. Você clica aqui DARF e escolhe a competência que você quer, qual mês que você quer. Lembrando que ela só gera dentro do mês, então eu vou gerar aqui a do mês 30 de setembro. Vou esperar processar aqui. Deixa eu fechar essa daqui que eu tinha feito, para não dar erro. Ih, já deu erro. Porque eu esqueci de fechar. É, eu esqueci que eu tinha gerado aqui. Fechar, fechar, pronto. Acho que agora vai. Vamos gerar aqui, 30 do 8. Como está dentro do prazo, não tem multa, tá? Porque o prazo é 31 do 8 de 2021. Se eu gero a do mês 7, ele... Vai gerar convencimento hoje, tá? Ele não calcula convencimento até o dia 31 do 8. É um sistema que a Receita Federal deixou aqui, né? Então, só para vencimento dentro do mês que ele coloca até o dia 31 do 8, tá? Vai entender a receita, tá certo? Então, você consegue emitir as suas cotas utilizando o programa da própria Receita Federal. Ou, né? Quando você entrega a declaração, né? Que você coloca lá parcelas, né? Deixa eu abrir aqui. Você coloca as parcelas. Então, não adianta eu emitir, tá? Emitir a última parcela. Por quê? Vai acontecer... Isso aqui, ó. Você só pode pagar até o 31 do 8, tá? Porque não tem multa. Então, você não consegue depois, quando você for no banco apresentar este DARF, que não tem código de base. Porque o DARF só está sendo calculado até 31 do 8 de 2021. Não está sendo calculado aqui corretamente, né? Os valores, né? Então, você tem que gerar o DARF mensalmente, tá? Preenchendo aqui pelo Cicalc, né? Eu vou colocar aqui meus dados. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, a gente preenche aqui o Cicalc, né? E aqui ele já demonstra as quantidades de código. Então, por exemplo, eu tenho que pagar 8 parcelas de 300 reais. Então, eu não paguei as 4 últimas. Então, eu vou selecionar aqui. Uma, duas, três, quatro. Ah, Nildo, eu só não paguei as 3 últimas. Ah, eu só não paguei a do mês. Então, ele só vai gerar isso daqui. Então, você tem que gerar o cálculo mensalmente, porque ele não adianta você colocar aqui, porque a data da consolidação é sempre 11 de 8 de 2021. Não adianta você mudar aí o cálculo. Nildo, outra coisa. O código de barras, Nildo. Por que que não sai com o código de barras? A Receita Federal, ela está atualizando a forma de emitir com o código de barras. Então, você tem que esperar um pouquinho, que logo mais vai ter um novo formato, né? Do DARF, vai ter outro layout. Vai ter ali o QR Code, para você... Care Code, né? Que as pessoas falam. Care Code, Care Code. Para você pagar ali através do Pix, tá? Ou até mesmo com o código de barras. Mas, mas, ainda não está disponível. Então, você tem que preencher nas instituições credenciadas no site da Receita Federal. Tem lá o link, né? Das instituições bancárias. Resumo, bancos digitais, nenhum tem credenciamento com a Receita Federal. Então, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Esses bancos, você consegue aí efetuar o pagamento das suas cotas de imposto de renda com o código de barras. Você ainda não tem, tá? Você só teria com o código de barras se você pagasse em cota única e não estivesse em atraso, tá? E aí, ele gera somente quando não tem atraso e você está dentro do prazo, tá? Infelizmente, você já, né? Se estiver vendo, você está querendo calcular com multijuros. Então, por enquanto, ainda não tem aí a atualização. Hoje é dia 11 do 8, né? Então, não saiu aí a atualização. Se você quiser saber mais conteúdos, você pode aí seguir aqui no canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube. Eu vou até clicar aqui. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir. Eu vou abrir aqui o canal do YouTube. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar aqui. Olá, tudo bem? Ó. Né? Meu canal do YouTube é NN Consult, tá? Você pode se inscrever. Neste canal, você tem informações aí. Vai sair alguns vídeos, ó. Sexta-feira, como emitir DARF da Bolsa de Valores, de opções binárias. E eu falo aqui detalhadamente, tá? Como você gerar o seu DARF, beleza? Se você também não é inscrito, né? No meu Instagram, já se inscreve no meu Instagram. Instagram, ó. Meu Instagram. Você se inscreve aqui e acompanha aí as novidades das informações aí de imposto de renda. Tem diversos vídeos. Temos aqui diversos assuntos aqui falando sobre imposto de renda. Tá certo, pessoal? Então é importante você seguir nas redes sociais. Compartilhar. Tem o meu WhatsApp aqui. Você pode entrar em contato comigo. Tem o meu e-mail. Aqui você conhece um pouco dos meus serviços, tá? E aqui tem conteúdos gratuitos sobre imposto de renda. Tá certo, pessoal? Temos uma playlist aqui que eu estou separando aqui. Tá ficando legal. Falando sobre o ECAQ, sobre a Sociedade Doméstica, sobre Uber, sobre imposto de renda, sobre B3 Desportivo, esse aqui eu acho que está errado aqui. Mas vamos lá. B3, passo a passo, imposto de renda, MEI. Se você quiser se informar mais, o canal está aí para te auxiliar. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Dê sugestões de vídeos. Pode deixar aí nos comentários. Eu respondo um por um. Muito obrigado e até mais.